Cuiabá Cuiabá Eu não sou de jururu nem malemate Ó por Deus, eu sou de Cuiabá É o calor humano e a cerveja gelada Cuiabá eu não lhe troco por nada E não importa se eu tô morando nela ou não Ela mora no meu coração Marro de mãe Bonifácia, recanto de beleza Um poema da natureza E não importa se eu tô morando nela ou não Ela mora no meu coração Cuiabá, dos cururueiros, presidente Eurico Gaspar Pidão, Aquino, Correia e do Marechal Rondon Manoel de Barros, Dante de Oliveira Feira do Porto e do Peixe Bom Igreja do Rosário e São Benedito Festas de santo e sua devoção Farofa de banana, licor de piqui Cururu e ciriri Do Rio Cospó, do Sesc Arsenal Cuiabá é escultural Eu não sou cururu nem malemate Eu sou de Cuiabá Eu não sou cururu nem malemate Eu sou de Cuiabá De Rubens, de Mendonça e de Miguel Sutil Emancipada em 8 de abril E não importa se eu tô morando nela ou não Ela mora no meu coração Paixão de Silva Freire É multicultural, capital do Pantanal E não importa se eu tô morando nela ou não Ela mora no meu coração Eu não sou cururu nem malemate Ah, por Deus, eu sou de Cuiabá Eu não sou cururu nem malemate Ah, por Deus, eu sou de Cuiabá Ah, por Deus, eu sou de Cuiabá